Pois é, a gente voltou aqui a rodovia PR-323 e nós estamos no buraco que está na fila para entrar na rodovia Pode ver que ele já comeu aqui um pedaço do acostamento, a gente já mostrou ontem aqui como é que estava E a gente veio agora atualizar o buraco Ele continua do mesmo jeito, tudo como antes no cartel de Abrantes Ricardo, a gente pode ver ali o riozinho, cuidado aí É este córrego que deságua lá do outro lado Onde a gente mostrou ontem uma vazão sobre a tubulação de água Que tão forte foi por conta da chuva do último final de semana no feriado de Natal Que gerou todo esse transtorno, causou todo esse problemão Este problema gigantesco, literalmente Aqui na rodovia PR-323, no trecho duplicado Que agora, num espaço de cerca de 100 metros, menos de 100 metros, está em pista simples Cuidado aí, Ricardo, vai cair no buraco, meu amigo Vamos lá, o Ricardo está acompanhando aqui, vamos lá Aí, Tatu Lembra que a gente mostrou esses cabos de fibra ótica aqui? Aí o seu Mauro Liute, secretário de Serviços Rodoviários do município Salientou para a nossa equipe que, infelizmente, eles não podem utilizar terra e entulho para tapar esse buraco aqui Porque se houver algum rompimento nesses cabos, toda a região daqui para frente, que vai até Guaíra Corre o risco de ficar sem internet Quer dizer, imagina aí um transtorno muito maior, né? Mas aí você me pergunta sobre a polícia rodoviária Onde é que está a polícia rodoviária? Há poucos instantes, agora são 9h45 da manhã Aliás, 10h45 da manhã Há poucos instantes, a nossa equipe de reportagem recebeu alguns vídeos Mostrando uma equipe da polícia rodoviária Parada lá na frente Depois da curva, daqui a gente não vê A gente vê aqui que tem uma placa, um pouco ali atrás Que marca 30 km por hora nesse trecho Um pouco mais para frente, uma placa que já retorna ao limite de 60 km por hora nesse trecho Daqui para lá É geralmente onde o povo começa a acelerar Começa a arrancar, esticar Dobrando a curva A polícia rodoviária está lá preparada com aquela pistolinha De análise de velocidade Que afere a velocidade dos veículos Aqui na rodovia PR-323 A gente nota aqui também que está tudo bem sinalizado Como foi feito ontem Com acompanhamento das equipes da Umo Trans e também da Guarda Municipal Junto com equipes do serviço Da Secretaria de Serviços Rodoviários do município Que entrou aqui com alguns caminhões Segundo o Mauro Lute A pedido de Celso Prozobon Para retirar o desvio Para acabar com aquele desvio Que estava levando os veículos pesados para o centro da cidade Então reorganizaram por aqui Transformando a pista dupla em pista simples nesse trecho Para fazer esse desvio desses veículos A gente pode ver, a gente chega de hora de manhã O tráfego aqui é intenso Não para A gente não vê espaços entre os veículos E o buraco do outro lado Continua do mesmo jeito Ou seja Vai continuar assim Até o final do mês de janeiro do ano que vem Segundo o DR A previsão é de que lá No final de janeiro Uma equipe, aliás Ou melhor, todo o trâmite Todos os procedimentos Para a contratação de uma empresa E também do projeto Para a reorganização desse trecho aqui Para as obras de manutenção desse trecho aqui Sejam concluídas Para que daí É que as obras comecem definitivamente E o prazo é que até o meio do ano que vem Se não tiver mais nenhuma chuva daquela que teve aí Tudo aqui Esteja normalizado E o tráfego esteja reorganizado Na pista dupla da rodovia PR-323 De fronte ao Multiatacado Do Planalto Onde aconteceu este transtorno todo Causado pelas fortes chuvas Do último final de semana No feriadão De Natal Aqui na capital da amizade As imagens São de Ricardo Daniel Eu sou Alex Miranda E você Está comigo na rede TV Mais Eu sou Alex Miranda Depois de ver E aí Eu sou o Alfredo E você Eu sou o Alfredo